Aqui Pra eu seguir com infiltração Bora Deacon Zelda Deacon Tamination Tem uns caras que caíram melhor até que nós hein É, eu já caí mais pro fundo aqui velho no meio Pô, mas roubou pra caralho hein Marcelo Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal Eu não falei de 12 mano A gente inimiga tá acompanhando a sua posição Placa aqui ó, placa aqui ó, duas Obrigado Alguém precisando de blindagem? Tem um pensativo Achei uma submetralhadora Tá aqui dentro viu Pulou aqui, nossa que azar que você teve hein meu irmão Nossa sozinho, a cara da minha cara aqui A escada, boa Cara a fama, a fama desse modo aqui é God velho, sério Ela é forte, ela é forte mano Ele é muito forte mano Mas tem que ser de perto Derrubei mais um, tá no segundo andar mano Dei de cara com ele aqui mano Ah, sério, tá revivendo, tá revivendo Tá revivendo na escada, tá revivendo na escada, tá Derrubei um Que merda Por que que eu fui trocar pra shock e o cara tava sem bala Pera aí Jato, eu não tenho como ir aí velho Um segundo Acho que é o ultimo esse cara aqui Tô indo Dormiu um aqui em cima Era ele mesmo Ficou cara aqui Foi eu Eu tenho um plano aqui, alguém quer? Tô de boa Ah, não, eu tenho, eu tenho Eu peguei 5 aqui o stolen, pode ir Ó, tem uma XM4 aqui, uma boa Não, eu vou pegar a XM4 na verdade Eu tô de fama Roupando ela Ó, um cara dropando aqui ó Tem um cara aqui em cima Ah, eu vi, eu vi Vou dropar o dinheiro aqui mano, se eu morrer tá vendo Vamos pegar Tá treinando contigo Ah, 25 bar não dá mano É muito pouco É isso é o problema Pô, eu comei pro caralho pra ser Isso viu mano Eu tenho um Tem outro time aqui na minha frente, outro time aí já Tô ligado Tô atrasado já vai Peguei 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 Queria que eles tivessem feito esse modo aqui só com a arma do chão Esse é melhor Eu também acho Forçar a galera a jogar com essas armas aí Eu também acho Esse não é legal mesmo Eles não fazem porque Primeiro que o pessoal ia reclamar Segundo que isso incentiva a galera a querer upar as suas próprias armas e comprar o CW Então Caiu duas caixas aqui na nossa frente Na direção gostolenta ainda Eu vi Se precisar de placa avisa que eu tô com a caixa de placa Peguei Uhum Peguei um alerta aqui mano Peguei um alerta Ah vai cargar Se vocês morrerem eu vou ficar assim Uhum Paraquedou em cima do azul aqui não tem rapel pra subir nessa porra, velho, tem, tem sim, cara, to na frente do rapel, tem, tem, ah, que legal, derrubei um, ai, 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 um já caiu, um já caiu, vai ta rilando lá, ai, eu cheguei, mas é um ano de animação, tem outro, tem outro, tem outro, nossa, foi, foi, meu deus, ele veio correndo pra dele vir, nossa, foi o time perfeito, que eu cheguei e o Stolei chegou junto, mano, se não tinha morrido, aham, 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 é uma bombagem, tem a R7 aí, ó o cara ali, ó, ó o cara, mano, com alta da caixa, ó, do caixa, no meio das costas, das costas, em cima da prisão, tem sim, são dois lá, são dois, são dois, como que um tiro desse só tira só tira o shield né mano nunca vai chegar né que eu pulei o cara eu tô na bota a bala foi bonita uma pena pena que não matou né só tirou o shield do cara só aqui eu não sei se tá voando não tá não é um cara que acabou de dropar aí eu vi ele de paraquedas aqui comigo sei lá é por aí tá aqui comigo ele tá aqui comigo quando você tiver de 12 eu vou comer seu lugar é dentro desse prédio mesmo 12 metros ele tá em cima ele tá em cima pode estar embaixo também tá aqui no banheiro cagando do lado da privada já aqui ó aqui em cima desse prédio marcado beleza e eu 37 já mano é 55 o máximo não entrou aqui nessa casa no verde do que eu tô indo e eu não sei o que eu tô indo eu tô aqui dentro eu não sei o que eu tô aqui dentro eu era meu eu eu não 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 escutei eu peguei eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que eu Pode ter um cara aí dentro dessa casa ainda, cara. Nessa minha casa, não. Dizelicóptero aqui. Fica aí, deixa. Vou pegar a caçada aqui, velho. Ih, não dá mais. Ah, é porque tá oito caras ainda só. Estamos com oito caras só. Caramba, nem fechou ainda, mano. Tá com outro time, velho. É então, tô achando que a galera tá morrendo... Os times tão tomando wipe mais rápido do que era na Alcatraz, cara. Não sei se é por conta desse sistema que cê mata e aí pinga no teu mapa onde estão os outros caras. Mas na Alcatraz eu sinto que demorava mais pra ficar com tão pouca gente, assim. Ah, seria legal se os caras, como é que chama, aumentassem o número 60, cê pode. Pô, deixa eu tentar pegar uns vant aqui, velho. Tem alguns lugares do mapa que fica morto, cara. Tem uns lugares do mapa que fica morto, cara. Ah, acabou. Vant entrando na A.O. Vant, eu tô preso. Ah, o Stolen tá na... O Stolen tá na... O Stolen tá na torre. Tá, desci, tá, desci. Calma aí, vamos jogar junto. Calma aí, isso tá muito separado, velho. Eu tô indo. Fui comprar uns vant aqui. Ó, esse cara tá no nosso andar aqui, batendo. Boa, tem um outro no nosso andar aqui. Amigo, ele tá ali, ó. Tá vendo? Tá me engano no ar. Tá vendo, tô vendo. Tá correndo. Caralho. Ele entrou numa cela, velho. Ele tá dentro de uma cela, é. Ele acha que eu ia escapar. Tava cagando. Esse tava cagando mesmo. Ele tava em cima do vaso, mano. Agachado em cima do vaso. É, o bom desse modo aqui é que se você mata o cara e não aparece nada no minimap, eu acredito que, né? É. Ah, não. O cara pode estar de gosto, né? É verdade. Ah, sim. É, sim. É verdade. Nós três contra três, velho. Nós tem muitos dinheiros. Três contra três, guys. É, eu tenho um vant aqui ainda. Eu tenho, eu tenho. Eu vou soltar pra gente ver onde eles estão. Olha ali. Um deles, pelo menos. Vamos subir no telhado aqui da coisa, cara. É que eu vou pedir mais dois vant. Vant aliado acima. Começando uma retona de radar. Já se aproximando. Cara, eu não sei. Ó, fechou pra gente. Segui no telhado. Me segue, me segue. Seguiu? Não segui. Fica com ele aí. Eu vou ficar aqui embaixo. Já vi o cara ali, mano. Ele tá ali dentro. Tira a cara. O que eu vi, ele tá de gosto. O que eu vi, o que não tá de gosto. Eu não tô vendo ele, velho. É, tem um só que não tá de gosto, né? Os outros dois estão. Sim. Tava ali. Vá pra localização do alvo. Vá pra localização do alvo. Ah, achei que tem que vir, cara. Eu tô usando esse pulver aqui. Eu não vou descer mais que isso aqui, não, velho. A bateria tá aqui, eu vou ficar nesse telhado aqui, ó. Vá pra localização do alvo. Meu querido, eu vou fazer isso aí. Ó, passou aqui, ó, Stolen. Tá ali. Entrou na casa. Fica aí, fica aí, fica aí, meu irmão. Como é que eu pego ele? Oi. Ó, o outro passou também. Tá aqui na escada, no verde. Tá bem ali na escada, mano. Vou levar um ataque de dispersão aqui, vou ter que descer. Eu não precisava, né, ó. Tá tirando em mim. Eles tão me comendo aqui, velho. Eu tô aqui contigo, eu tô aqui. Cara, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo o passo aqui, cara. Tá sem armor, um aqui muito perto. Era esse, boa. Tá bom. Foi. Ah, nossa, eu tava ouvindo o passo da onde, cara. Meu Deus. A bateria tá com o fantasma lá. Eu ouvi, eu ouvi o passo aqui, cara. Meu Deus. Caralho, que bosta, velho. Fui BO, mano. M4 e AKG-74. É, se eu for, fui BO também. Eu fui de CQB e... 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 Mach-10. CQB, né? QB-CQZ. QB... QB... CQZ. Sei lá o nome dessa arma, mano. É a Type 25 lá, mano. Que tinha no BO2. QBZ, não é? É QBZ. É QBZ, é isso. CQB é Close Quarters Combat. Ah, não. Esse é CQC. Ah, sei lá, mano. Não, Close... CQB é Close Quarters Battle. É... Essa é a abreviação. É, CQB é isso, mano. Isso, exatamente. GG. É a mesma partida, mano.